O que é o Goiás Tech? Fala pessoal do Goiás Tech, tudo bem com vocês? Sou o professor Alejandro, professor de Geografia. Bem, nessa nossa aula, para a segunda série do Ensino Médio, nós vamos falar um pouco mais a respeito dos problemas ambientais. A gente vai falar sobre problemas ambientais atmosféricos. Então, nessa aula, a gente vai precisar reconhecer um pouco mais um dos conceitos da Geografia, que é o de paisagem. Para a gente chegar a esse conceito aqui, que é o conceito de paisagem, nós precisamos observar as camadas externas da Terra. Lembrando que as camadas internas da Terra, se a gente tem aqui o globo terrestre, a camada mais interna é chamada de núcleo. Essa outra camada de manto, e essa camada mais superficial é a crosta terrestre. A crosta terrestre e as camadas internas, se a gente fosse comparar o perfil da Terra com uma maçã, essa maçã seria a semente dela, o núcleo, na mesma escala, numa mesma proporção. Claro que a maçã cabe aqui na palma da mão, e o planeta Terra, está aí a imensidão dele, né? Então, o que seria a semente da maçã? Seria o núcleo da Terra, aquela parte branca que a gente come, é a parte do manto, e a casca da maçã, que é aquela parte mais fina, seria a crosta terrestre. Inclusive, a gente vai depois falar um pouco mais sobre essa crosta terrestre, inclusive, aproveitando aí, né? Em relação aos terremotos, nós temos justamente a Terra fazendo seus movimentos, e essa camada que é das camadas internas da Terra, núcleo, manto e crosta, é a única camada onde o material rochoso se encontra no estado sólido. No interior da Terra, esse material está no estado líquido, tá? Então, ele se movimenta junto com a Terra. À medida que a Terra se movimenta, esse material se movimenta dentro da Terra. E ele gera uma pressão na superfície da Terra. E essa crosta, que é uma camada rígida, sólida, porém muito fina, ela acaba sofrendo toda essa pressão e ela vai se fragmentando. Esses fragmentos da crosta terrestre, nós chamamos de litosfera. Aliás, a litosfera é a parte mais externa da crosta terrestre, e esses fragmentos aí da crosta terrestre, nós temos eles chamados de placas tectônicas, tá bom? Então, a crosta terrestre, a parte mais superficial é a litosfera. E cada fragmento da crosta terrestre, em decorrência dessa movimentação dela, é chamada de placa tectônica. E essas placas tectônicas, à medida que a Terra faz movimento de rotação e o movimento de translação, essa placa tectônica, ela também vai tendo movimentos. Além dela se fragmentar, ela vai ter uma força, né, uma placa indo em direção a outra, uma placa se separando da outra, e a partir dessas movimentações que ocorrem entre as placas tectônicas e dessa força gerada, né, dessa movimentação delas, nós temos o tectonismo e o vulcanismo. Então, o vulcanismo, material de dentro da Terra, ele acaba extravasando para o exterior da Terra, né, para a parte externa da Terra, para a superfície, formando aí os vulcões, tá, o vulcanismo. Já o tectonismo de placas, esse tectonismo, nós temos duas, dois efeitos, aliás, três efeitos dele, né, o terremoto, o maremoto e o tsunami. O que que é o terremoto? Quando na parte continental nós temos esse tremor de Terra. Quando esse epicentro, né, ele acontece no oceano, e ele só, ele está localizado no oceano, na parte oceânica, ele é chamado de maremoto. E é claro que acontecendo ali, ou na Terra, ou no oceano, nós teremos aí uma movimentação, podemos ter uma movimentação da água, e essa movimentação da água gera ondas, tá, e essa onda, à medida que ela se aproxima das praias, se aproxima do litoral, ela vai mostrando ali o seu real tamanho, formando então aí as chamadas tsunamis, uma onda gigante. Então, em resumo, nós temos isso, né, em relação aos terremotos. Então, já explicando um pouco do, o que aconteceu, né, na região da Turquia e da Síria. Lembrando que ainda, em processo de investigação, porém, de investigação um pouco mais precisa, um pouco mais detalhada, o que é que é fato? Que a gente teve um terremoto com uma força muito grande, né, nós temos, se não me engano, 7.2, 7.8, não me lembro agora, mas na escala Richter, né. Então, nessa escala, é uma escala onde ele foi medido como uma escala, dentro da escala, como um valor muito alto, e é um terremoto que causou muitos danos, inclusive numa região onde não está totalmente, não está preparada, né, para esse tipo de tremor. Lembrando que a gente tem territórios como o Japão, como esses tremores são muito frequentes no território japonês, né, os terremotos, tsunamis, vulcanismo, então eles estão mais preparados desde a construção das suas casas, dos prédios, até mesmo a construção das ruas, tudo isso é mais preparado para poder amenizar os efeitos do terremoto, do tsunami. Lembrando que tem como a gente evitar que ele aconteça? Não, tá, pelo menos com a tecnologia, com o conhecimento que nós temos hoje, não é possível evitar um terremoto, porém, é possível amenizar. Já nessas regiões onde não estão preparadas, onde não acontece com frequência, de repente acontece um terremoto com uma intensidade tão alta, a gente está vendo aí como é catastrófico mesmo, né, a situação dentro desses territórios, dentro desses países, tá certo? Então, é isso que acontece. Aqui, voltando para as camadas externas, nós temos três camadas, então, da mesma forma que são três camadas internas, são também três camadas externas. Então, nós temos aqui litosfera, atmosfera e hidrosfera. Então, a esfera, né, que a gente está vendo aqui, ó, todas elas, né, a esfera. Então, a esfera, fazendo referência ao planeta Terra, nessa esfera, esse planeta, nós temos, então, a parte que é a lito. Lito é igual a rocha, átomos, gases e hidro, água. Então, nós temos três camadas que é formada aí pelas rochas, os gases e a água. Tá, somando esses três, nós temos aí a formação das paisagens, ou seja, principalmente aí do aspecto visível, né, do nosso espaço. Lembrando que a paisagem, ela também é constituída pelos outros elementos. Então, nós temos aí, na paisagem, né, os outros sentidos. Tem um ruído característico daquela paisagem, tem um cheiro característico daquela paisagem. Nós sentimos, né, nós tateamos aquela região e temos sensações diferentes naquela paisagem. E é claro que essas três camadas, elas se combinam de diferentes formas. Então, a gente tem aqui uma paisagem e essa paisagem, nós temos aqui a atmosfera. Então, os gases da própria atmosfera, nós temos a litosfera, então a camada de solo, inclusive, bastante desenvolvida ali com a presença da vegetação. E nós temos ali um rio, né, um lago, onde é a presença da hidrosfera. Lembrando que até mesmo num deserto, nós temos, mesmo que baixa, mais uma umidade no ar. Essa umidade do ar também pode ser considerada como uma parcela da hidrosfera. Então, esses três elementos se combinaram e formaram aqui para nós uma paisagem. E cada um desses elementos, tanto gases, rochas e água, eles servem para nós como recursos naturais. E esses recursos vão ser transformados de acordo com a necessidade da humanidade. Então, a humanidade vai construindo o seu espaço de acordo com a necessidade que eles têm. E é claro que isso vai afetar na relação que ela tem com a natureza, que antes era harmoniosa. Então, nós temos uma relação de harmonia da sociedade com a natureza. Quando isso acontece? Nas sociedades primitivas, isso é verdade. Então, o trabalho era caça, peça e coleta, dividido por gênero, né, caça e pesca, trabalho masculino, coleta, trabalho feminino. E essa produção era distribuída para a população conforme a necessidade de cada um. Então, uma sociedade primitiva. Já na Idade Antiga, nós temos aqui as sociedades grega e romana, onde o sistema produtivo era um trabalho escravo, o sistema escravista grego, o sistema escravista romano. Nós temos formação de centros urbanos, porém, ainda tem uma relação de harmonia entre a sociedade e a natureza. Na Idade Média, o período feudal, nós temos, apesar de ser considerado como retrocesso da nossa sociedade, a Idade das Trevas e várias outras características, principalmente pela divisão, a separação da população, né, dos povos, a gente observa que essa falta de comunicação entre eles, ele desacelera, quando a gente fala em desenvolvimento da ciência, desenvolvimento da cultura, das diversidades, ela vai ter um retrocesso nesse sentido. E a população sempre se mantendo pequena, né, então, para facilitar o controle dessa população, para facilitar a defesa dessa população, e mantendo também uma relativa harmonia com a natureza. Quando vai chegando aí o período da modernidade, essa harmonia, ela vai, aos poucos, chegando ao fim. Então, nesse período da sociedade colonial, a modernidade, nós vemos aí que o comércio, ele vai avançar e a sociedade cada vez mais se torna uma sociedade de consumo. E o fim dessa harmonia acontece no século XVIII, em torno ali de 1770, nós temos a chamada Revolução Industrial. Ela vai acontecer inicialmente na Inglaterra, em segundo lugar nos Estados Unidos, em terceiro na França. São os três países pioneiros da industrialização. E são eles que vão promover o fim da harmonia na relação com a natureza. Por que agora? Já é uma sociedade de consumo que veio crescendo, e se tornou assim. Essa Revolução Industrial vai dar início ao período capitalista, e nós temos aqui uma alta produtividade já feita pela indústria. E essa alta produtividade, como que vai produzir mercadorias? Através da retirada de matéria-prima da natureza e a transformação dessa matéria-prima em uma mercadoria, que vai chegar no setor terciário, no comércio, para ser vendida, comercializada. Então nós temos aí essa relação, e nessa relação de alta produtividade, nós temos justamente o fim dessa relação harmoniosa. Bem, o que a gente precisa entender? Tudo isso, que a gente está falando de fim da harmonia, é justamente por conta dos problemas ambientais. Então, a retirada de recursos naturais, de matéria-prima, o uso da matéria-prima, tudo isso causa um impacto na natureza. E aqui, a gente tem, com as máquinas, a produtividade tão acelerada, tão alta, que agora nós temos um impacto muito grande sobre a natureza. Impedindo, inclusive, com que a natureza, ela se regenerasse de acordo com a necessidade do ser humano. Tá bom? Então, sobre os problemas ambientais, e agora, mais especificamente, sobre os problemas ambientais atmosféricos, a gente precisa observar uma relação natural do ar quente e ar frio. Como vocês viram aqui, a setinha ar quente, ele tem uma movimentação natural. O ar quente, ele é mais leve, justamente porque ele dilata, então, no mesmo espaço, você vai ter menor quantidade, em quantidade, vai ser, o quantitativo de ar naquele espaço vai ser menor, porque ele está expandido. Ele se torna mais leve, menos denso, e ele tem um movimento ascendente, movimento para cima. Já o ar frio, ele vai contrair. Nessa contração, nós temos partículas menores, porém, o peso e a densidade são maiores. O ar frio é mais pesado e mais denso, e tem uma movimentação natural para baixo. Então, o ar quente sobe, o ar frio desce. E com isso, nós temos todos esses problemas ambientais atmosféricos acontecendo. O efeito estufa, a inversão térmica, a chuva ácida, as ilhas de calor e o aquecimento global. Todos eles acontecendo por conta dessa movimentação natural, junto, é claro, com a emissão de gases poluentes na atmosfera. Então, o primeiro dos problemas ambientais aqui que nós temos é o efeito estufa, o efeito de estufa, justamente porque ele imita o efeito que acontece dentro de uma estufa. Então, nós temos aqui dois exemplos de estufa, a estufa de salgado e a estufa de plantas. Nessa estufa do salgado, pensa, nessa chapa embaixo ali, nós temos ali uma chapa de metal, ela é ligada eletricamente e ela aquece. Ela aquece, né, irradia calor para o ar que está mais próximo ali dessa chapa. Esse ar quente movimenta para onde? Ar quente movimenta para cima. Nessa movimentação para cima, ele aquece todo o ambiente ali de dentro da estufa, porque ele vai estar limitado ao espaço dentro dos vidros. Esse vidro aí é colocado justamente para manter preso o ar quente ali. E é claro, todo o espaço ali dentro vai ficar aquecido e o salgado, assim, se mantém quente. Da mesma forma, a outra estufa, só que aqui a gente tem um efeito natural. O sol vai iluminar aqui, o raio solar, ele atravessa esse espaço, ele irradia, ele aquece aqui quando ele ultrapassa o vidro, nós temos ele tocando a superfície, aquecendo essa superfície e logo, todo o espaço dessa estufa vai se manter aquecido. E a estufa vai ter um ambiente mais propício para a existência da vida ali, para a vida das plantas, no caso. O mesmo efeito que nós vimos natural com o ar quente acontece com o ar frio, só que o ar frio a gente viu que ele é inverso. Ele vai para baixo, então lá, a geladeira, onde que é produzido o ar frio? Lá em cima, no congelador. E o ar frio vai para baixo, refrigerando todos os alimentos ali dentro da geladeira. Tá bom? Se eu inverter essa geladeira e colocar o congelador embaixo, ela funciona? Funciona. Porém, ela vai gastar mais energia, porque o ar frio está sendo produzido embaixo e o ar frio vai ter um movimento natural para onde? Para baixo. Então, eu vou gastar mais energia para poder resfriar todo o ambiente daquela geladeira, porque eu estou desprezando o movimento natural desse ar frio. Tá bom? Vamos lá. Esse é o efeito estufa. É o efeito que acontece dentro da estufa. Mas, esse efeito, ele acontece também dentro de ambientes maiores, como dentro de uma casa. Se eu coloco o ar condicionado ali, justamente por isso que ele é colocado na parte de cima, o ar frio vai se deslocar para baixo, o ar quente vai se deslocar para cima e logo esse ar quente vai ser refrigerado também. Essa circulação natural do ar ali dentro, com o aparelho de ar condicionado colocado em cima, porque assim, o ar quente chega até esse aparelho e ele vai ser condicionado a ficar naquela temperatura. Já nos espaços das grandes cidades, nós temos aí esse efeito acontecendo e mantendo a temperatura adequada para a existência da vida. Porém, nesse mesmo ambiente, nós temos indústrias eliminando aí, lançando poluentes na nossa atmosfera e nós temos também veículos, né, circulando e lançando poluentes na atmosfera. Tudo isso vai criar, junto aí à atmosfera, juntar os gases da atmosfera, temos vários outros gases poluentes. Então, dentro de um centro urbano, esse gás poluente, nós temos o ar quente subindo e junto com ele, está subindo o quê? O ar, o ar quente junto aos poluentes. Esse ar quente vai se dissipar, então, na atmosfera e nós temos uma preservação, inclusive, da nossa saúde. O que acontece é que o ar quente, ao subir com esses poluentes, ele não vai ter determinado, em determinado momento, com esse peso extra que ele encontrou, ele não vai conseguir mais subir. e aí, em determinado ponto, ele começa a formar ali uma camada de poluentes em cima da cidade. Essa camada de poluentes é chamada de smog. E essa camada de poluentes, ela evita que o ar quente continue subindo e assim, o ar quente não vai se resfriar e o ar frio, ele também não consegue ultrapassar essa barreira de poluentes. Então, é como se aqui, sobre a cidade, os próprios poluentes na atmosfera, eles formam uma estufa na cidade. Então, o ambiente aqui, dentro dos centros urbanos, o que acontece com ele? Ele vai ficar cada vez mais quente, tá bom? Então, esse é o efeito estufa. Esse efeito estufa vai ser a base para a gente entender os demais problemas ambientais atmosféricos, tá bom? Então, olha só, gente, o próximo problema ambiental é o chamado inversão térmica. Então, durante o dia, eu tinha aqui o ar quente subindo, esse ar quente subiu e promoveu aqui, ó, o smog. Tá vendo aqui? Então, o ar quente subiu e levou os poluentes ali para cima. Beleza? Deixa eu só apagar esse para a gente continuar. Bem, apagou ali o smog e chegou a noite. Então, vocês estão vendo a luazinha ali, nessa primeira imagem da esquerda aí. Com a lua agora, a gente não tem mais o aquecimento da superfície, porém, o ar quente ficou preso ali, né, por conta dessa camada de poluentes. Então, a noite que era para estar ficando frio, esfriando, nós temos o quê? Essa camada de poluentes se mantendo ali e o ambiente se mantendo quente, tá bom? Então, nas primeiras horas da noite que era para estar ficando frio, a gente ainda tem um espaço bastante quente. à medida que a noite vai avançando, nós temos aí o smog baixando, por quê? O ar frio empurra essa camada de poluentes para baixo. E aí, principalmente de madrugada e nas primeiras horas da manhã, nós temos essa camada de poluentes aqui, ó, na próxima superfície, ou seja, próximo de onde nós estamos. Então, essa proximidade onde nós estamos, com essa quantidade de poluentes, traz como consequência esses problemas respiratórios, doenças respiratórias, principalmente, tá? Quando chega aí o momento em que o Sol nasce, então a gente vai para a segunda imagem, o Sol nasceu, o Sol nasceu e ele aquece a superfície, ele não aquece, os raios solares, eles não aquecem a atmosfera, tá bom? Ele aquece o quê? A superfície da Terra e a superfície da Terra irradia calor para as camadas mais próximas ali da superfície, tá? Então aqui, a superfície ela vai se aquecendo aqui com a presença, com a chegada dos primeiros raios solares na hora da manhã. Então de manhã era para começar a ficar mais quentinho mesmo, ficar aquecido. Só que o raio solar ele tem dificuldade para ultrapassar essa camada de poluentes e ao chegar na superfície ele não consegue aquecer ali esse ambiente. Então o que que nós temos? as primeiras horas da manhã vai demorar mais para esquentar essa superfície e vai demorar mais para dissipar esses poluentes na atmosfera. À medida que vai chegando as horas aí, nove, dez, onze, doze horas da manhã, nós temos aí o ar quente ganhando força e empurrando a atmosfera, o smog, essa camada de poluentes, para um pouco mais alto na atmosfera. mas de novo começa aquele confronto com o ar frio, então fica ali esse confronto entre o ar quente e o ar frio com o smog ali, essa camada de poluentes impedindo que o movimento natural aconteça. Por que inversão térmica então? Porque durante a noite que era para ficar frio ainda está quente. Durante as primeiras horas da manhã que era para ficar para aquecer logo, para ficar mais quente, está se mantendo frio. Vocês já devem ter percebido por exemplo, vai sair para a escola sete horas da manhã chegou na escola, está frio, está com blusa de frio ainda, dá oito horas, nove horas já está insuportável. Então a gente já vai ver um pouco dessa inversão térmica. Chegando em casa seis horas da tarde já devia estar mais friozinho, já devia estar diminuindo ali o calor. E aí a gente vai ver que dez horas da noite, onze horas da noite, meia noite ainda está quente demais. Tá bom? Então isso é inversão térmica durante o dia, as primeiras horas do dia ainda está frio, durante as primeiras horas da noite ainda está quente. E isso traz consequências principalmente nas primeiras horas do dia com esmog próximo da superfície, problemas respiratórios principalmente. Outro problema com esmog, nós temos aqui essa camada de poluentes na atmosfera e aí o que acontece é que nós temos a chuva. Então quando chove esses poluentes eles se dissipavam no ciclo da água. É claro que com isso os poluentes eles iam para essas camadas d'água, então vai para os lagos, para os rios, até mesmo infiltrando no solo e chegando aos lençóis freáticos. Então essa mistura da chuva com as camadas de poluentes, a chuva ajuda a limpar a atmosfera, porém a chuva se torna ácida. Então à medida que está chovendo a gente vai observar justamente isso, uma chuva ácida. Tá bom? Vocês puderam observar que esse esmog ele se concentra principalmente em cima dos grandes opa ele se concentra principalmente em cima aqui dos grandes centros urbanos. Então aqui onde eu tenho essa parte aqui onde eu tenho essa parte de cidade nós temos uma temperatura mais elevada. Então essa temperatura mais elevada eu tenho ela aqui a 34 graus justamente porque o efeito estufa faz com que ele fique mais quente. Tá? Chegando aqui eu já tenho menos poluentes numa área residencial. Então a temperatura ali já vai ser um pouco mais baixa. Então exagerando aqui no exemplo eu tenho 34 graus aqui 28 graus aqui. E eu tenho numa zona numa área rural numa área de campo eu tenho temperatura mais baixa. Exagerando de novo eu tenho 24 graus. Então chegando aí até a 10 graus de diferença. Lembrando que esses problemas da ilha de calor eles são sutis na realidade. Então geralmente se você tiver a diferença de um grau positivo um grau Celsius a mais ou para menos você vai ter já uma grande diferença da relação com o calor. Então se você vem para um centro urbano por exemplo como Goiânia vai até a Praça Cívica você vai ter uma temperatura saindo da Praça Cívica indo para um bairro residencial para a periferia de Goiânia você vai ter uma outra sensação térmica e indo para uma região de bosque praças mesmo que dentro de Goiânia você vai ter uma sensação muito mais agradável uma sensação térmica muito mais agradável tá bom? E essa ilha de calor acontece principalmente nos grandes centros urbanos e é onde a gente tem o problema aí do aquecimento global o que é esse aquecimento global? As médias de temperatura no globo ao longo do tempo elas vão aumentando porque você tem lá um grande centro urbano de repente tem mais um outro mais outro mais outros tudo isso de aquecimento todos esses pontos quentes no globo terrestre o que a gente vai ter então? Uma média muito mais alta da temperatura no globo terrestre então isso é o aquecimento global e é claro que para amenizar tudo isso nós precisamos pensar num desenvolvimento sustentável então é com isso que a gente vê a necessidade de preservação primeiro o tripé desse desenvolvimento sustentável a preservação ambiental mas para ser sustentável precisa ter uma mudança nos padrões sociais umas mudanças de comportamento e ele precisa gente para ser sustentável nós vivemos num sistema capitalista para ser sustentável ele tem que ser lucrativo se ele não é lucrativo não continua esses projetos não continuam então precisa ter um retorno financeiro também para ser sustentável beleza? aqui eu tenho as preocupações com o Cerrado e eu trouxe para curiosidade de vocês depois entrem lá no site do INPE e vai dar uma olhadinha nesse mapa interativo do desmatamento do Cerrado nesse mapa você consegue ver o quanto o desmatamento avança no território do Cerrado e não só no Cerrado as vegetações do território brasileiro todas elas tem lá registro nesses mapas onde a gente consegue observar o avanço do processo de urbanização o avanço do desmatamento o avanço das queimadas inclusive mostrando aí da nossa região que é a região de Cerrado tá bom então algumas sugestões aqui são ligadas a questão do programa de reflorestamento tá então pensando em melhorar o ambiente o reflorestamento aparece como a principal ideia para ter aí um desenvolvimento sustentável ou para melhorar a preservação ambiental bem para finalizar a nossa aula o tempinho que nós temos agora vocês vão fazer as atividades estão lá da página 154 até a 155 do número 1 ao 9 então vamos lá fazer os exercícios agora tá certo eu fico por aqui qualquer dúvida qualquer coisa que vocês queiram perguntar tá estou disponível é só mandar aí a sua mensagem através do do seu mediador que a mensagem chega a mim do professor a professora que estiver acompanhando vocês para que a gente possa sanar as dúvidas de vocês e possa avançar ainda mais no conteúdo certinho gente vamos lá então atividade tchau para vocês um forte abraço e até a próxima gente tchau 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 Legenda Adriana Zanotto